Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam bem-vindos ao canal Sabores da Avó Rose. A receita de hoje é biscoito de polvilho assado, fácil de fazer e delicioso. Então, bora lá para a receita? Já deixa o joinha, compartilha e aciona o sininho para sempre receber notificações dos vídeos que forem postados. Então, bora lá para a receita? Pessoal, então bora lá começar os nossos biscoitos de polvilho doce delicioso. Vamos colocar aqui 200 ml de leite, 200 ml de água, deixa eu medir certinho aqui, 200 ml de água, e 200 ml de óleo, tá pessoal? 200 ml de leite, 200 ml de água e 200 ml de óleo. Vamos levar essa mistura ao fogo até que ferva. Ferveu, eu vou despejar aqui no polvilho, ó, estou colocando uma colher de sal aqui no polvilho, 500 gramas de polvilho. Eu vou agora colocar todo esse líquido quente aqui no nosso polvilho, tá? Vamos mexer bem isso aqui para misturar bem. Foi de bem misturado, tá? Tá quente, vamos esperar esfriar para colocar os ovos. Já esfriou a nossa massinha aqui, não coloque os ovos com elas quente, tá pessoal? Senão cozinha os ovos. Vou colocar aqui, ó, dois ovos batidos. Esses ovos são grandes, tá pessoal? E vamos mexer, tá gente? Vou mexer aqui com a mão para ficar bem misturadinho. Quem não quiser pôr as mãos, pode ser uma colher de pau, mas eu prefiro colocar a mão na massa. Pessoal, depois de bem amassadinho aqui, vamos molhar a mão só assim, ó, com óleo e vamos fazer aqui, ó, umas, umas cordinhas assim, olha, tá? Mas, gente, façam do jeito que vocês quiserem, do tamanho, pode ser redondinho, pode ser, pode ser que vocês queiram fazer de bolinha, olha, molha a mão, pouquinha coisa no óleo e façam cordinhas assim, ó, tá? Ó, o tamanho é vocês que escolhem, olha aqui, olha que belezinha. Vou fazer aqui com todas a minha massa, tá gente? Façam assim, ó, a cordinha, do tamanho que vocês quiserem, olha isso. E vamos colocar para assar. Enquanto eu tô fazendo isso, o forno já está ligado, viu? Vamos colocar no forno bem quente. Então, vou fazer aqui com toda a minha massa e volto com vocês. Não vou assar tudo hoje, esse aqui eu vou fazer bolinhas e vou congelar para me assar quando eu precisar de mais, porque dá bastante biscoito, tá pessoal? Então, se vocês não forem usar todo de uma vez só, né, como é o meu caso, façam bolinhas, congele as bolinhas, depois tira as bolinhas congeladas da forma, coloca no pacotinho e pronto, tá? Pode deixar guardado no freezer. Aqui, ó, eu já fiz essa quantidade que é bastante. Não coloquei queijo na minha massa, vocês viram, né pessoal? Mas o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui, olha, queijo ralado e vou colocar aqui só por cima, ó. Tá, gente? É uma opção, não vou colocar queijo ralado na massa ou mussarela, nada. Tô fazendo meu biscoitinho só com em cima, só com queijo em cima, tá? Então, vou colocar aqui, ó, queijo em cima de todos eles e vou levar ao forno a 200 graus. O forno já tá lá ligado. Volto com vocês, assim que eles tiverem todos assados. Pessoal, olha esses biscoitos, que delícias que ficaram! Gente, maravilhoso! Uma delícia de biscoito! Olha isso! Tá crocante por fora e por dentro, macio. Tá muito quente, mas olha isso! Olha que delícia de biscoito! Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se gostou, deixa o joinha, compartilha e aciona o sininho. Pra sempre receber notificações dos vídeos que forem postados. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Beijos!